Olá, gente! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. O vídeo de hoje é falando sobre pancreatite. É aí, você foi diagnosticado com pancreatite? Feche o vídeo até o final pra você saber tudo sobre os sintomas, como tratar, tá bom? E eu sou a Renata, que sejam bem-vindos e bem-vindas aí aqui no meu canal, tá bom? Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá, gente? E já começa deixando aquele like pra me dar uma força, comentando pra que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo. E se inscrever se é a primeira vez aí que você tá vendo esse vídeo, tá bom? E compartilha nas suas redes sociais aí, os vídeos, o canal, no seu grupo do WhatsApp, Facebook, fica à vontade aí pra compartilhar, tá bom, gente? E também segue nas suas redes sociais do Artrite na descrição do vídeo, principalmente o grupo do WhatsApp, que muita gente pergunta pra mim, tá tudo aqui na descrição do vídeo, vai lá, tá bom? Ó, vamos começar então falando sobre a pancreatite aguda, que é uma inflamação do pâncreas, gente, que acontece principalmente devido ao quê? Ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas ou a presença de pedras na vesícula, provocando o quê? Forte dor abdominal, que vai surgir de repente e extremamente incapacitante, isso mesmo. Geralmente as pessoas que, pessoas com pancreatite, elas se recuperam facilmente quando a causa da doença é identificada. Então, por isso pode ser necessário fazer cirurgia pra retirar a pedra da vesícula, tá? A pancreatite aguda tem cura e o seu tratamento deve ser bem no início, tá? No hospital, com remédio diretamente na veia pra poder aliviar aí os sintomas, tá bom, gente? Então sempre no início fica super fácil aí de curar, tá? Os sintomas Intensa dor na parte superior da barriga e radiando pras costas O inchaço abdominal, aquele suor excessivo, aumento da frequência cardíaca, enjoo, perda do apetite, febre e até mesmo diarreia Esses sintomas podem durar apenas algumas horas, mas geralmente se mantém por cerca de uma semana, tá? Então durante esse período é recomendado fazer o tratamento médico pra poder aliviar os sintomas, gente Assim como identificar a causa da pancreatite, porque pode ser necessário mais algum tipo de tratamento específico Em relação a confirmar o diagnóstico, geralmente pode ser feito apenas com base no quê? Nos sintomas históricos clínicos de cada pessoa No entanto, o médico também pode solicitar alguns exames, principalmente aqueles exames de sangue Pra poder avaliar os níveis de enzimas pancreáticas no sangue Como a lipase, que tende a estar em vários valores muito elevados nos casos das crises de pancreatite, tá? Além disso, outros exames também, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a ultrassom abdominal E também pode ser requisitado pra tentar identificar alguma alteração que possa ser a causa da pancreatite E que precise de um tratamento aí mais específico, tá bom? As causas, o que pode causar é pancreatite, tem, tá? Bom, a pancreatite, gente, embora a maior parte dos casos aconteça devido ao consumo excessivo do álcool Ou até a pessoa que tem perdas na vesícula Mas também pode ser efeito colateral de algum medicamento Infecções virais, como cachumbo, até sarampo e doenças autoimune Embora seja mais rara essas causas, também deve ser investigada Principalmente se a pancreatite não estiver relacionada com as causas mais comuns, tá? O tratamento Deve ser orientado, óbvio, pelo gastroenterologista Mas geralmente consiste em internar a pessoa e deixá-la em jejum Sendo hidratada apenas com soro fisiológico na veia Esse procedimento, gente, consegue aliviar a dor em cerca de 80% dos casos Porque diminui a atividade do pâncreas Que é muito utilizado na digestão Além disso, o médico pode ainda receitar o uso de analgésicos, tá? Assim como o antibiótico poder aliviar os sintomas e evitar novas infecções Esses remédios podem ser mantidos mesmo quando a pessoa tem alta e regressa à casa, tá? Em alguns casos pode ainda ser necessário recorrer à cirurgia Para poder retirar as pedras da vesícula Ou para remover a parte afetada do pâncreas Então, nesse caso, o paciente pode desenvolver o quê? Diabetes Porque o pâncreas é o responsável pela produção de insulina E por isso pode precisar fazer ingestões de insulina para o resto da vida Aquelas ingestões de insulina para o resto da vida, tá? Por isso que é importante o tratamento já de início A dieta hipopancreatite aguda, gente Consiste em jejum nos primeiros dias do internamento hospitalar Até que os sintomas estejam controlados com tratamento médico Nos casos aí mais graves A pessoa recebe alimentação por meio de sonda Depois a alimentação deve ser iniciada gradualmente Dando preferência pra quê? Pra alimentos ricos aí em carboidrato e proteínas magras Frutas, legumes, verduras e vegetais Água, chás ou água de coco também É muito importante que a pessoa não consuma alimentos muito gordurosos Como frituras, bolos ou salgadinhos Porque esses alimentos necessitam de enzimas produzidas pelo pâncreas Pra serem corretamente digeridos Então, nessa fase, o pâncreas deve descansar Pra poder aí se recuperar, tá bom? Por isso que é importante tudo isso, gente Fazer todos os procedimentos Pra que você tenha uma qualidade de vida melhor Tá bom? E aí, você foi diagnosticado com pancreatite? Comente com a gente, troca informações Obrigada por estar sempre vendo o vídeo até o final Por estar deixando o seu like Por estar comentando Porque isso aí me ajuda bastante, gente Me estimula bastante a continuar fazendo os vídeos pra vocês Tá bom? E vamos ler comentário? Vamos ler comentário, tá bom? O comentário é do vídeo Sintomas iniciais da artrite Rematoide É a Sônia Rocha Beijo, Sônia, que ela falou que ela gostou do vídeo Obrigada, Sônia Obrigada mesmo pelo carinho, tá? Fica com Deus Vamos ler mais um No vídeo Contusão Vesto luxação Ada Bretas falou Oi, boa noite Eu tenho artrite hematóide Minha joelha está parecendo Que tive uma luxação Ou contusão Dói E não consigo apoiar Tem relação com a artrite? Obrigada Olha, Ada Tem sim, viu? Tem relação com a artrite Continua com seus medicamentos Com seu tratamento Que aos poucos Vai aliviando, tá? Talvez você esteja com a artrite Bem aí Desregulada Com a artrite bem inflamada Por isso que ela está afetando aí Que ela está afetando aí O seu joelho Tá bom? Obrigada, Ada Fica com Deus E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo Artrite hematóide Muito além das juntas Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Olá, gente Tchau